Se você se ajoelha, quem não consegue maturar? Pensa que os teus inimigos têm um varão Mas uma coisa eu quero lhe falar A glória da segunda casa será maior que a da primeira A glória ainda garantida, essa provérsia é verdadeira Quando Deus quer operar e me torne feliz A glória da segunda casa será maior que a da primeira A glória está garantida, essa provérsia é verdadeira